Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu gosto da história bola, essa história, não sei se é verídica Que é da cadeia, eu gosto pra caralho dessa história da cadeia ao vivo É da cadeia do caralho, essa história do caralho Pô, da cadeia foi foda, o Isofranco me levou para fazer um negócio ao vivo Fazer um repórter Não, 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 é, porque eu era um jovem para dar um bom exemplo para os jovens Pô, então em Bangu 1 lá, porra, a cadeia é mais foda Falou assim, vamos entrar ao vivo, atenção, 10 minutos, o potreço único Vamos lá, agora, 10 minutos, 8 minutos, atenção, 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 caminamento, segue o Serginho Serginho, atenção, não quero uma palhaçada É Bangu 1, é porra, é responsabilidade, penitenciária perigosa, 5 minutos Atenção, equipe, vamos entrar ao vivo, 3 minutos Serginho, é com você, é confiante de você, 2 minutos, 1 minuto Vai, a câmera levou ao vivo Eu olhei para a câmera O crime não compensa Se você é jovem e pensa em cometer um crime, não faça Porque a sua próxima moradia poderá ser essa Quando eu faço assim, para mostrar lá A cadeia toda fazendo assim, todo mundo fazendo assim todo mundo assim com a mão fazendo assim, aí eu falei obrigado, gruglu, gruglu porra, tá lotado, palhaço, tá lotado aí eu falei, lotado? lotado de alegria eu já sou que tava fazendo sucesso porra, meu irmão, maior sucesso da minha vida meu irmão, ao invés de uma cadeia toda fazendo gruglu pra mim aí eu falei, porra, obrigado gruglu, falou gruglu, porra, tá lotado tá lotado, palhaço, tá lotado tamo no hype, é todo mundo fazendo gruglu falei, lotado de alegria, porra quem é que não faz, aí o Hilton Franco que merda é essa, imensível é diretor maior homenagem da minha vida isso é sucesso, fazia sucesso aqui fora uma coisa pra dentro da outra, imagina, porra a cadeia toda fazendo gruglu pra mim, porra fiquei suspenso quatro programas porra dessa merda ele falou assim nosso programa é sucesso aí, todo mundo fazendo gruglu é, porra, os caras aqui tá cheios aí ele achou que eu tinha feito de sacanagem que eu tava fazendo piada, eu falei, porra, Hilton eu vou adivinhar isso, bicho é lógico, caralho pô, tá maluco, meu irmão mas foi uma fase boa, que aí eu aprendi tudo e aí Tic-tac-tac-tac-tac